Olá gente, bom dia, bom dia. Bom dia, Wellington de Andrade chegando na Rádio Nova Difusora para mais um dia de trabalho e hoje, segunda-feira, será o dia da entrega do prêmio dos 300 reais. Então acompanha o programa de hoje, Wellington de Andrade, a partir das 14 horas, irei entrar agora às 6 horas da manhã, ficar na sonoplastia, às 14 horas eu assumo a programação como radialista locutor. Agora serei sonoplasta das 6 às 14, vamos nessa. Correria, hein? Correria tremenda aqui. Eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui. Não está nem acendendo mais a luz de LED. Eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui. Robson, Robson. Vamos nessa. Vamos nessa. A partir deste momento, a Rádio Nova Difusora, ZYK 723, 1540 kHz, passa a transmitir a sua programação. Rádio Nova Difusora, ZYK 723, 1540 kHz, São Paulo, Brasil. E aí A out... A out... A out... E aí